CAPÍTULO IV DO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS SEÇÃO I DA APURAÇÃO DO DANO Artigo 136. Regem-se pelo disposto neste capítulo os processos de reparação de danos patrimoniais causados pela administração a terceiros, e pelo administrado a erário. Artigo 137. A instauração do processo administrativo, disciplinado neste capítulo, poderá ser precedida de sindicância ou auditoria, destinada a verificar a materialidade e autoria do ilícito civil, quando não delimitadas em outro processo administrativo. Artigo 138. A tutela ressarcitória será adimplida preferencialmente mediante obrigação de fazer ou não fazer, destinada à reconstituição do patrimônio ofendido pelo ato lesível ou obtenção de resultado equivalente, com prévia manifestação do órgão jurídico, observadas as orientações administrativas uniformes. Artigo 139. O ressarcimento mediante prestação pecuniária pressupõe que o dano seja passivo de apuração objetiva. § 1º. Na determinação dos valores em razão de perda, avarias ou deterioração de bem, deverão ser utilizados critérios de aferição de preço de mercado, preferencialmente através cotação com fornecedores e consulta ao registro de preços, da forma prevista em regulamento. § 2º. Excepcionalmente, quando não for possível a determinação dos valores na forma prevista no parágrafo anterior, a administração poderá determinar a realização de perícia. § 3º. O órgão jurídico competente deverá se manifestar previamente sobre o adimplemento da prestação pecuniária. Artigo 140. Nas indenizações pagas nos termos deste capítulo não incidirão honorários advocatícios.